Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra, que temos para vocês. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Por isso, seja flexível, tá? Mantenha-se firme, as montanhas, insistência, persistência, perseverança, foco, né? Um novo começo, está surgindo uma lua nova. Eita, Libra, tá começando aí, hein? Por isso é que fala da flexibilidade, né? Se manter firme. Sílvio, siga em frente. Apenas continue andando. Dê um passo, qualquer passo serve. Aqui no banezinho dele, né? No chapéuzinho, tá escrito gol. Vai, gente! Ó! Você está prestes a vencer o seu pior medo. Ao agir de maneira que jamais pensou que poderia fazer. A ação vence o medo. Então, quando esse desafio se apresentar em um futuro próximo, siga em frente. Um grande avanço está próximo. Seja se casar, saltar de paraquedas, voltar a estudar ou ser procurado por um estranho que mudará sua vida para melhor. O Sílvio, siga em frente e diz, busque oportunidades nessas situações. Não o medo. Siga em frente. Dê qualquer passo aí, hein? Qualquer passo faz servir. Diante do medo, vai. Corre, né? Corre. Não importa para onde, mas corre. Libra. Cinco de paus. Conflitos aqui. Externos, internos. Rei de paus. Planejamento. Observar. Estudar, tá? Estudar de conhecimento teórico. Buscar informações. Mas não fica só no planejamento, tá? Execute. Coloque em prática. Faça. A temperança. Paciência. E espera. E cavaleiro de paus. De novo. Motivação para começar a fazer algo. Para iniciar. E algo novo. Porque aqui vocês estão seguindo um novo rumo. Eita! A lua, indecisão e medo. Olha o medo aqui, ó. Vai com medo mesmo. Corre, tá? Quando ele se apresentar, corre. Dê um passo. Qualquer um. O julgamento. É um recomeço. Vocês estão se libertando, se livrando, cortando, não sei. E coisas aí, situações que já não agregam mais, tá? Que são bloqueios na vida de vocês. Chegou a hora agora de filtrar tudo isso. E recomeçar. Dois de espadas. Indecisão. Né? A lua dura. Muita indecisão aqui. Mas vocês têm que tomar uma decisão, né? Indecisão exige tomar uma decisão. Eremita. Buscando. Ou vocês buscaram iluminação. O alto. Conhecimento. O entendimento. Nas experiências passadas. Nos erros. Nos acertos. Pra agora fazer as coisas de uma maneira diferente. Tá? Você não pensou pra continuar na mesma. Você pensou tanto. Ficou tanto tempo isolado. Na solitude. Pra fazer as coisas diferentes agora. O página de copas. Novos sonhos. Novos projetos. Novos desejos. O página de copas também fala de mensagens. Notícias. Dez de espadas. A finalização de alguma coisa aí. Que tá difícil. A torre. Finalização e torre. Algo que desmorona. Que rompe. Que não tem base sólida. E que precisa desabar de uma vez. Pra vocês poderem reconstruir. Nove de paus. Muita cautela. Muita persistência e insistência. Mas aqui fala de não desistir. Tá? Tenha cautela. Mas não desista. Porque vocês estão quase lá. Pagem de paus. Rei de paus. Pagem de paus. Cavaleiro de paus tá aqui. Pagem de paus fala da motivação. Tá? Notícias também. Mas fala de motivação. De vontade. De garra. Rainha de copas. Encontrando tranquilidade. Estando em paz. E Rainha de copas. Fala muito de se priorizar. Pra dar início a tudo que tá aqui. Pra recomeçar. Fazer o julgamento. Tomar as decisões. Finalizar. O que é que tá te afligindo aqui. E deixar a torre ruir. Né? Ter muita cautela. Mas ter persistência também. Cavaleiro de paus. Fala de motivação. De ir atrás do que se quer. De determinação. Seis de espadas. Seguir um novo rumo. Um novo futuro. Um novo caminho. Saindo de águas turbulentas. E indo pra águas mais tranquilas. Nove de ouros. Onde vocês vão encontrar realização. Profissional, financeira, material. E independência. Tá? Em todos os sentidos. A justiça. É justo. Tá? Não é algo que vem assim à toa. É justo. Vem na hora certa. Ela vem pra cortar aquilo que tá em desequilíbrio na sua vida. Dois de copas. Uma parceria. Gente. Pode ser pra uma leitura... Pra uma situação romântica, amorosa. Né? Pode. Mas eu vejo muito, sinto muito aqui, que seja algo material, tá? Três de ouros. Recebendo aqui oportunidades. Ajuda. Porque o Três de ouros fala de equipe, né? De grupo. Ajuda. Oportunidades. Promoção no trabalho. Passando num concurso público. Numa entrevista. Vocês recebendo essas oportunidades. E que vem pra trazer novidades. Vitória. Eita, Libra! Eita, eita, hein? Só vai. Façam, tá? Comecem o que vocês tiverem que começar aqui. Resolvam isso tudo. Deixem a torre ir. Porque o que é de merecimento de vocês chega. E vem, hein? Só vem. Ó. Um novo começo está surgindo. Só vai. Qualquer passo serve, ó. O livro. Que fala de trabalho, de estudo. A cigana. Siga a sua intuição. O chicote. Jeito de paciência aí pra fazer as coisas. Igual de pausa aqui. É a decisão que vocês... Em cima da decisão aqui. Dois de espadas. É a decisão que vocês têm que tomar. Qual o caminho seguir? Fim das crises. Com os lírios. O cavaleiro. Levante o bumbum do sofá e haja. E faça. Tenha determinação. Igual o cavaleiro de paus que está aqui embaixo. Ele aqui, ó. Finalização. Em cima da finalização. Gente. Tome a decisão. Vocês têm que fazer uma finalização aí. Tá? Tem que finalizar alguma coisa, ó. A torre em cima da torre. Não falar a mesma coisa, né? Que essa torre aqui, quando o álcool tá arruindo. Tem que acabar. Porque não tem base sólida. E aqui. É a torre do cigano que fala da preocupação. Da insônia. Da instabilidade. De ficar remoendo pensamentos. Mas fala de vocês saírem dessa torre. Por isso que ela tá desmoronando aqui. Pra vocês saírem dela. Pra vocês recuperarem. Recomeçarem. Eita, gente. Início e recomeço. A torre vem pra que vocês recomecem. E a montanha, gente. Ela saiu aqui. E ela saiu aqui. Insistência. Persistência. Perseverança. Montanha-se firme. E o jardim. Vocês cuidarem do seu físico, mental, espiritual. Emocional. Gente. Só vai. Tá? Algo que vocês têm que finalizar. Saiam dessa indecisão. Vocês precisam se decidir. Finalizar alguma coisa aqui. Deixar com que essa torre rompa, né? Caia e desmorone. Pra vocês recomeçarem. Um novo começo que tá surgindo aí pra vocês. Libra, eu espero que tenha feito sentido e que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Com CHAPEINHOLNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔRÆNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÂNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔNÔN